O clima vai ficar um pouco mais tenso Será que o Akinator conhece o Cabeça de Sirene? Caraca, galera! Ai, meu Deus, galera! Fala, galera! Eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E, galera, é o seguinte Hoje a gente vai, de novo, tentar testar o Akinator com algumas perguntinhas, entendeu? Ver se ele conhece algumas pessoas, algumas coisas Então, assim, hoje o negócio vai ficar diferente, entendeu? Hoje eu quero ver se esse Akinator sabe mesmo descobrir qualquer coisa, fechou? Antes de começar esse vídeo, galera, deixa um like aí pra mim Deixa o like porque o like é muito importante pra mostrar que vocês gostam desse vídeo aqui no canal Vocês deixando o like, eu sempre trago esse vídeo de novo pra vocês, entendeu? Vídeos assim pra vocês de novo Então, deixa bastante like que é assim que eu vejo, fechou? E comenta aí também, hein? Comenta aí também que eu dou coração em vários e vários e vários comentários Vocês sabem muito bem disso Então, comenta aí, deixa um comentário aí embaixo Comenta assim, ó Quero que você traga o Akinator de novo E aí eu trago o Akinator de novo e ainda dou um coração no seu comentário, fechou? Então, se você não for inscrito, galera, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia aqui pra vocês E tem uma surpresa que vai chegar aí rolando Que, assim, vocês não vão acreditar, fechou? Chega de enrolação, vamos começar esse vídeo logo Porque eu tô curioso pra ver o que o Akinator vai falar aqui com a gente Primeira coisa que eu vou perguntar pra ele aqui Olha só, a carinha dele Já tá olhando pra gente com a carinha tipo assim Ah, o que você vai falar comigo aqui? Ah, ah, ah E eu vou simplesmente perguntar da mãe do Akinator Exatamente Eu vou pensar na mãe do Akinator Eu nem sei se ele tem mãe Mas eu vou fingir que ele tem E vou começar a pensar na mãe dele E vamos ver o que ele vai falar Ó, vamo lá Seu personagem é mulher? Sim Seu personagem nasceu no mesmo país que você? Não Seu personagem é um desenho? Sim O Akinator é um desenho A mãe do Akinator é um desenho também Seu personagem faz parte de um desenho japonês? Não Seu personagem tem cabelos escuros? Provavelmente sim Que o Akinator tem cabelos escuros Seu personagem vem de um filme da Disney? Não sei Seu personagem é uma criança? Não Seu personagem luta? Não Eu não conheço sua mãe Seu personagem é loiro ou loira? Não Seu personagem foi um animal? Não Seu personagem tem cabelos curtos? Não sei Seu personagem é mau? Provavelmente não Seu personagem é mal-humorado? Não sei Seu personagem é de um desenho animado? Não Seu personagem existe na vida real? Não Seu personagem é ligado a cor roxa? Não sei Seu personagem é um líder religioso? Não Seu personagem conhece um gênio? Sim Seu personagem tem filhos gêmeos? Não Eu acho que não, né? Seu personagem é um adulto? Sim Seu personagem tem filhos? Sim E você é um deles, Akinator? Seu personagem é estiloso? Não sei Nunca vi sua mãe Seu personagem tem netos? Não Seu personagem é mãe? Ih, galera Começou aqui a pergunta mais certeira Sim Seu personagem usa óculos? Não sei Seu personagem tem sardas? Não sei E... Mentira Ele descobriu a mãe do Akinator Ele realmente achou? Caraca, galera Eu tô de cara Ele realmente achou a mãe dele, velho Que coisa da... A foto não tem nada a ver com a mãe dele, né? Mas ele sabe que é a mãe dele Que doido Tá, enfim É o seguinte O clima vai ficar um pouco mais tenso Eu separei pra essa última pergunta Uma coisa que é uma curiosidade minha Eu fiz aí um tempo atrás Não sei se vocês viram Um vídeo falando sobre o Cabeça de Sirene O Siren Head E... Simplesmente eu mostrei alguns vídeos De imagens reais Do Siren Head Correndo atrás de pessoas Ou escondendo Ou vistas, né? Por câmeras de celular e tudo mais Eu confesso que eu ainda fiquei um pouco Angustiado Porque eu não sabia ainda O que que era o Siren Head Eu queria mais informações Eu tenho uma dúvida Será que o Akinator conhece o Cabeça de Sirene? A gente vai descobrir isso agora Seu personagem é brasileiro? Não Seu personagem é uma mulher? Não Seu personagem tem cabelo? Não Seu personagem tem a forma de um animal? Não Seu personagem usa roupa? Não Seu personagem é mau? Sim Seu personagem vive na floresta? Sim Seu personagem tem duas cabeças? Não sei Seu personagem tem a aparência de uma árvore? Não Seu personagem tem dois olhos? Não sei Seu personagem participa de uma série? Não sei Seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não Seu personagem é um desenho animado? Não Seu personagem possui uma série na Netflix? Não Seu personagem existe na vida real? Não sei Seu personagem é um gigante? Sim Seu personagem tem um programa de rádio? Não É perigoso? Sim Luta com uma lanterna? Provavelmente não Ele é carinhoso? Não Seu personagem tem mais de 60 anos? Não sei É branco? Não Seu personagem é charmoso? Não Seu personagem tem uma cauda ou rabo? Não Seu personagem tem mais de mil metros? Eu acho que não Seu personagem é magro? Sim Tem a pele branca? Não sei Tem pelos? Não É de um jogo? Não Faz parte de Creep Pasta? Não Vem do espaço? Sim Vive no espaço? Não Já esteve no espaço? Provavelmente sim É do bem? Não É de um livro? Não Faz parte da Netflix? Não Tem apelido relacionado a animais? Não É magrelo? Sim É cruel? Sim Ataca suas vítimas enquanto dormem? Não Já morreu uma vez? Não sei Ai meu Deus galera Ele descobriu Ele falou que é o Seating Head Meu Deus Ele tá falando que é uma lenda urbana Meu Deus Pera eu tô até emocionando Olha a foto do Seating Head que ele colocou É simplesmente o cabeça de sirene andando numa floresta Tá eu não quero mais olhar isso Eu não quero mais olhar isso Eu não quero mais olhar isso Galera seguinte Ele conhece a Seating Head Ele falou que é uma lenda urbana e que pelo visto ele tá na floresta Eu vou ver se eu descubro cada vez mais coisas sobre o Seating Head Mas eu fiquei um pouco apreensivo agora Se o Akinator sabe quem é o Seating Head É porque o Seating Head realmente tá presente Sabe? Não Enfim Não é galera É uma lenda urbana É uma lenda urbana É uma lenda urbana Enfim galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Sério É nóis galera Beijo Deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito Tchau 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 Tchau